É um novo conceito, um novo conceito, ou seja, no âmbito da implementação da Estratégia Integrada de Segurança Urbana, temos previsto recuperar o projeto de reorganização do dispositivo, que foi aprovado em 2014 por anonimidade, no tempo em que o Dr. Miguel Macedo era Ministro da Administração Interna e que o atual Primeiro-Ministro é Presidente da Câmara de Lisboa, aprovado por anonimidade na Câmara e na Assembleia Municipal, mas naturalmente atualizando essa proposta que foi aprovada por anonimidade e dando-lhe uma nova configuração adequada a 2023 e 2024, digamos, aos novos tempos. Nessa reorganização, prevemos, por um lado, estamos a prever compatibilizar o dispositivo fixo com a criação de dispositivos móveis de policiamento, tendo um objetivo fundamental, garantir maior visibilidade e maior proximidade entre a Polícia de Segurança Pública e os nossos concidadãos. Para esse efeito, temos previsto alterar algumas dimensões do modelo de atendimento, nomeadamente criando a esquadra do cidadão, ou seja, tratar-se-á de termos nos locais designados pela própria Autarquia de Freguesia e em diálogo com as Autarquias de Freguesia e com as Câmaras Municipais, locais que possam apoiar e servir os cidadãos no atendimento quando eles têm que fazer participações de determinada tipologia de participações. naturalmente, com acessos resguardados às bases de informação da Polícia de Segurança Pública, que têm que ser previamente verificadas, monitorizadas no serviço a ser realizado estritamente por polícias da Polícia de Segurança Pública. Olha, algo que é muito comum, sobretudo em cidades com grandes fluxos turísticos, participação de furtos, furto de telemóvel, desaparecimento de bens, desaparecimento de pessoas ou de animais, enfim, pequenos furtos que muitas das vezes as pessoas encontram dificuldades para se deslocalizarem às próprias quadras e este é um modelo, um conceito que queremos desenvolver, convém também ser claro, com caráter piloto, ou seja, caráter de experiência, com depois uma avaliação trimestral. Se os resultados forem bons, avançamos e replicamos o modelo. Se os resultados não forem adequados àqueles que são os nossos objetivos, repensamos em diálogo com as autotraquias de freguesia e com os municípios e repensamos e decidimos sobre o modelo a implementar.